Música Dessa vez o projeto Amigos da Corrente Solidária percorreu 75 quilômetros para ajudar Carlos Eduardo um garotinho de 7 anos que mora na Vila Isabel localizada a 10 quilômetros após a balsa de Belo Monte no município de Anapu Carlos Eduardo tem deficiência física e ele passa a maior parte do dia sentado nessa cadeira de macarrão sem conforto e sem condições de se locomover para assistir as aulas a sua mãe tem que levar todos os dias essa cadeira para a escola na Vila muita gente conhece a história de Carlos Eduardo e foi de lá que veio o pedido de ajuda através da página oficial do projeto no Facebook recebemos uma mensagem contando as dificuldades e o sonho de conseguir uma cadeira de rodas uma história emocionante desde a forma de como o projeto conseguiu essa doação a dentista Marley de Daldonto Vida que há muito tempo é parceira do projeto soube da história e se dispôs a ajudar ela teve uma ideia muito especial no dia do seu aniversário pediu de presente para os amigos e familiares uma cadeira de rodas e você já deve imaginar para quem seria levado esse presente isso mesmo, agora vocês vão acompanhar como foi essa surpresa e a reação emocionante de todos os amiguinhos de Carlos Eduardo que na escola se emocionaram muito e aprenderam nesse dia uma importante mensagem de ajudar o próximo nós estamos aqui no Belo Monte, na provincia aqui da Balsa, né, estamos aqui em uma missão olha esse ele aqui como é que é o nome dele? Carlos Eduardo Carlos Eduardo, eu explico através de uma colega minha, Ian e o Bolsonaro quanto é importante a gente ser útil na vida nós estamos vivos hoje, temos que fazer o quanto pode conversar com vocês pessoalmente, vocês são o futuro do país vocês vão se formar, vão estudar, tudo, vai ter um dia, vocês vão chegar e eu particularmente tenho a minha missão na terra e a missão que eu tenho quanto ser humano é ajudar quem precisa, tá? e eu tenho uma surpresinha ali para o nosso amigo Carlos Eduardo e eu vou ali buscar ali uma surpresa para ele e aí vocês aguardam aqui um pouquinho, tá bom? nós vamos colocar ele aí agora, a mãozinha dele, pode colocar aí ela é provisória, né, a gente sabe que foi dado com muito amor, né mas por enquanto ela é provisória mas nós vamos achar uma boa certeza para ele poder se locomover com mais facilidade, né porque existe um direito todas as pessoas portadoras de deficiência, elas têm direito e esse direito tem que ser adquirido participando de laudo isso aí é provisório, porque do jeito que isso aumentava, não estava bom, tá? então eu fico aqui aqui é minha mensagem são as pessoas portadoras de deficiência, elas têm direito Pro ami